Deixa eu dar um recado da Drogal, imagens da Drogal, é a farmácia Piracicabana que cresce a cada dia, ganhando o estado de São Paulo, gente. A Drogal, você que é Piracicabana sabe disso, né? A Drogal tem praticamente em todos os bairros de Piracicaba, são mais de 120 filiais em 46 cidades. Que bacana, né? A Drogal surge na nossa cidade de Piracicaba com a farmácia do povo, lá na Governadora, e até hoje tem aquela farmácia da Governadora, viu? É 24 horas, olha as fotos aí, são fotos antigas, quando a balança ainda era um relógio enorme, você lembra disso, Ana? Você chegou já a se pesar nessa balança com aquele relogião? Brigava com a balança ou não? Não, né? Lógico que não, eu adorava. Eu criança, ia pra subir na balança. Bacana, né? Parece na foto da Drogal. E a Drogal atende 24 horas, tanto a farmácia do povo, como também a farmácia que fica na independência, a MagSor da Drogal, tá bom? Tem promoção da Drogal? Pode abrir a tela pra nós. Promoção da Drogal, você tem que participar. Pode soltar. Promoção Drogal ganhar faz bem a saúde. A cada 20 reais em compras em perfumaria, higiene e beleza, concorra a diversos prêmios e no sorteio final a um carro zero quilômetro. E ainda, comprando os produtos participantes, você ganha mais um cupom para concorrer. Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal, cuidando de você e da sua família. Pra mais informações, você liga na central da Drogal, 34013000. Além de você tirar as informações que você precisa, a Drogal também entrega o seu produto, viu? Até as 23 horas. Então ligue na Drogal, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família.